Alô galera vermelha, aquele abraço, você vai perguntar pra mim, Paulinho, o que tem a ver nesta imagem, Edenilson, Tyson, Giancarlo Lourenço e o presidente Alessandro Barcelos? Aí eu respondo, tem tudo a ver, o presidente Barcelos deu uma entrevista à Rede Atlântida nesta segunda-feira, ao pessoal do Bola nas Costas, uma entrevista longa, entre alguns assuntos tratados pelo presidente Barcelos, preparação física do Internacional, o calcanhar de Aquiles do Inter na temporada 2023 e as saídas, as dispensas de Edenilson e também de Tyson. Vou tratar sobre isso a partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, já vou adiantar que não concordo com o que disse o presidente Alessandro Barcelos. Se o presidente Barcelos viu que Giancarlo Lourenço, Sandro Orlandelli e William Thomas não cumpriram durante o gauchão com o que foi acordado com a direção, com a presidência do clube, os três, com o preparador Giancarlo Lourenço no comando, os três deveriam ter sido demitidos no gauchão, depois de jogo contra o Caxias. Por que demorou tanto para demitir os três? Quanto a Edenilson e Tyson, sem dar spoiler aqui, será que os dois não fazem falta, não fizeram falta até agora na temporada? Não estão fazendo falta e não farão falta até o final de 2023? Eu acho que sim. A partir de agora, esses dois assuntos polêmicos, as dispensas de Edenilson e Tyson e principalmente a preparação física aqui no Plantão do Paulinho. Antes disso, eu fiz uma acumulada, uma múltipla na KTO, tá aqui do lado aqui, ó. Três jogos das eliminatórias para Euro 2024. Três jogos desta terça-feira. Islândia e Portugal, coloquei vitória de Portugal. Bulgária e Sérvia, vitória da Sérvia. E finalmente, no jogo Áustria e Suécia, vitória da Áustria. Portanto, vitórias de Portugal, Sérvia e Áustria. Esta combinada, a odd pagando R$4,22. R$4,22. Entra na KTO, quer seguir o meu jogo aí? Entra no site da KTO. A KTO não tem aplicativo, é site, é daqui, ó. Aqui está, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e ao fazer o primeiro depósito, usa. Você aí usa o código Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. KTO.com. Entra lá. Entrevista ao programa Boa Nas Costas, da Rede Atlântida. Nesta segunda-feira, participaram da entrevista, perguntaram ao presidente Alessandro Barcelos, Rodrigo Adams, Léo Oliveira, Rafael Diverio, Vini Moura, Lele, enfim. Programa muito bem conduzido pelo pessoal da Rede Atlântida, o Bolo Nas Costas. Deixa eu começar pelo tema polêmico, que eu até usei o termo antes, né? O calcanhar de Aquiles do Inter na temporada de 2023, que foi e que é a preparação física. O presidente Alessandro Barcelos, ao pessoal do Bolo Nas Costas, disse que reuniu no começo da temporada, lá no começo do ano, em janeiro ainda, o então preparador físico, o Giancarlo Lourenço, mais o coordenador técnico, Sandro Orlandelli, e o executivo, William Thomas. E ficou decidido e acordado por ordem da direção do presidente, quem manda no clube é o presidente do presidente, Alessandro Barcelos, que o Inter, em termos de preparação física, comandado então por Giancarlo Lourenço, em termos de preparação física, o Inter Nacional jogaria o gauchão com a corda super esticada, vou repetir, com a corda super esticada, porque o Inter tinha que ganhar de qualquer maneira o gauchão. Algo que não foi cumprido pelos três, pelo Giancarlo, pelo Sandro e também pelo William Thomas. O Inter foi eliminado do gauchão, você vai lembrar muito bem, o Inter jogava babando na gravata, não tinha nenhuma preparação física, o time do Inter entrava em campo, terminava o primeiro tempo e já não conseguia mais correr, o segundo tempo era um horror, o Inter fazendo péssimos jogos dentro e fora de casa, eliminado nos pênaltis na semifinal pelo Caxias. Isso foi em eliminação em 26 de março. O Giancarlo Lourenço, o Sandro Orlandelli e o William Thomas só foram demitidos em 11 de maio, um dia após aquela derrota vexatória para o Atlético Paranaense no Beira Rio, o jogo foi uma quarta-feira à noite, quando o Inter perdeu o furacão por 2x0, o Inter não entrou em campo, parecia que era um time profissional o furacão contra um time amador do Inter que não conseguia correr em campo e perdeu o jogo por 2x0. Aí o presidente, ao pessoal do bola nas costas, disse que demitiu os três justamente por isso, pelo descumprimento do que foi acordado, do que foi acertado, que o Inter jogaria com a corda esticada e o gauchão. E na previsão e planejamento dos três, do Giancarlo, do Sandro e também do William, eles fizeram o planejamento, eles contrariando o presidente, para que o Inter tivesse a corda esticada agora, na metade do ano. Então eles descumpriram o que foi acordado com o presidente do clube, com o principal mandatário do clube. Aí eu pergunto, por que o Internacional só demitiu os três, Giancarlo Lourenço, Sandro Orlandelli e William Thomas, no dia 11 de maio, 46 dias após a eliminação do gauchão para o Caxias? Por que esperou tanto? Ali o Inter já viu, a direção certamente já viu, viu durante o gauchão que o Inter não jogava com a corda esticada, que já apresentava problemas físicos, já apresentou esses problemas durante todo o gauchão. Por que demorou 46 dias para demitir o trio? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. A segunda questão agora, envolvendo esses dois aqui, o Edenilson e também o Tyson. O presidente foi perguntado sobre essa questão de ter liberado os dois jogadores e não ter trazido outros jogadores para a reposição, a Edenilson e Tyson. Aí o presidente argumentou o quê? Para o lugar do Edenilson trouxe Arangues. Não jogou ainda, ok? Não vou até entrar no mérito da questão. Eu até acho, tomara que eu esteja enganado, até acho que o Arangues não vai jogar pelo Inter. Mas tudo bem, não é que não vai entrar em campo, vai entrar em campo, mas não será aquele Arangues da sua plenitude para realmente mostrar algo para ser titular do Inter. Eu acho que não vai ser, mas tudo bem. Não vou entrar no detalhe, no mérito. E falou também que o Tyson agora não contratou alguns jogadores e está trazendo enervalência. Aí o presidente disse, e primeiro ele perguntou, me digam, como estão esses jogadores em seus clubes atuais? Aí ele perguntou e respondeu, o Edenilson, por exemplo, é reserva no Atlético Mineiro. O Tyson é reserva no Paoc. Então eles não estão bem. Saíram, mas não estão bem nos seus clubes atuais, disse o presidente. E completou, dizendo que os dois não fizeram e não fazem falta ao Internacional. Aí está a minha segunda discordância para o que disse o presidente. Já discordei em relação à preparação física. O Inter levou 46 dias depois da eliminação do Gauchão para demitir o trio. Jean-Carlo Lourenço, Sandro Rondelli e William Thomas. E aí por que eu discordo do presidente agora em relação a Edenilson e Tyson? Pelo seguinte, por exemplo, na eliminação para o Caxias no Gauchão, o Mano Menezes sacou o Luiz Adriano e colocou o Estevam em campo. Ah, Paulinho, tu é o profeta do acontecido? Não. Vamos parar e pensar. Saiu o Luiz Adriano, entrou o Estevam. Não é porque o Estevam perdeu o pênalti, não é isso aí. Quem joga mais? O pior Edenilson joga menos... Atenção! O pior Edenilson joga menos que o Estevam? O pior Tyson que você viu no Inter joga menos que o Estevam? Vou fazer o meu presidente. Pergunta e respondo. Não. O pior Edenilson joga mais que o Estevam, que o melhor Estevam, e o pior Tyson do Inter joga melhor que o melhor Estevam. Contra o América Mineiro, eliminação nas penalidades máximas. O Inter ganhou por 3x1, mas nos pênaltis perdeu a classificação. O Mano tirou o PH, colocou o Jean Dias. Tirou o Wanderson, colocou o Estevam. O pior Edenilson e o pior Tyson. Para você, torcedor do Inter, os piores Edenilson e Tyson não jogam mais que Jean Dias e Estevam? Para mim, jogam muito... Os piores Edenilson e Tyson jogam muito mais que os melhores Jean Dias e Estevam. Então, não concordo com o presidente que disse no bolo nas costas, o bolo nas costas da rede Atlântica hoje que os dois não fazem falta ao Inter Nacional. Então, para mim, o Inter errou ao demitir o trio Jean Carlo Lourenço, Sandro Orlandelli e William Thomas da eliminação do gauchão até a demissão do trio. Lá se foram 46 dias. Se eles não cumpriram o que foi acordado, de corda esticada no gauchão, terminou o gauchão, tem que ser demitido, o trio. E não foi. E não concordo com essa questão envolvendo Edenilson e Tyson. Fizeram falta? Sim. Os dois eram vaiados? Sim. Mas os dois, na pior condição que estavam, ainda são melhores que Jean Dias e que Estevam, por exemplo. tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto